Você que é um cara solteiro e sem filhos, você tem o direito de ser exigente e de não querer se relacionar com uma mulher que já tem filhos. Ela é solteira e foi mãe. Ela engravidou de um cara que não era nem namorado dela. Você pode arrumar briga com o pai, você não vai ser a primeira opção, entendeu? É lógico que a criança vai ser a primeira opção, que ela tá certa em fazer, em dar atenção mais pra criança. Você é da mãe solteira, que eu vejo muito aí na Marcha Sfera. Tu fala muito disso, o Brunão também, o Trânsito Futuro, todo mundo fala desse estigma que tem na mãe solteira. Fala um pouco pra galera o porquê não vale a pena. Eu não entendo muitas vezes também, né? Eu conheço muitos amigos que se relacionam com mães solteiras. Até já passei também por essa situação. Conta um pouco pra galera qual é a história da mãe solteira. Então, olha só, eu sou um pouco complexo nesse assunto, né? O pessoal é mais simplista normalmente na Redpill ou na comunidade. Eu sou bastante complexo. Então, o que acontece é o seguinte, inicialmente, vale destacar que o homem solteiro, sem filhos, ele tem o direito de ser exigente. Esse é o primeiro ponto. Você que é um cara solteiro e sem filhos, você tem o direito de ser exigente e de não querer se relacionar com uma mulher que já tem filhos. Você tem esse direito. Assim como muitas mulheres também, muitas vezes, não querem homens com filhos. Elas aparecem no meu canal, inclusive, e é um direito delas. É igual pros dois. Agora, eu diferencio entre mãe solteira, eu faço a diferenciação, perdão, entre solteira mãe, mãe solteira, mãe separada, mãe divorciada e mãe viúva. Eu tenho cinco definições. Os caras ficam me zoando por causa disso, mas eu não gosto de colocar mãe solteira tudo no mesmo balai de gato. Pra mim, a que é a mais complicada de lidar é o que eu chamo de solteira mãe. Não é nem mãe solteira, entendeu? Ela é solteira e foi mãe. Ela engravidou de um cara que não era nem namorado dela. Entendeu? Aí, eu acho complicado, porque não houve planejamento, não houve nada e ela foi irresponsável. Quem é esse cara, inicialmente? Muitas vezes, é um cara que não queria ser pai também e não vai ser. E, às vezes, vai te dar dor de cabeça. Então, solteira mãe é essa definição. É a mulher que engravida de um cara que ela era solteira quando ela engravidou, nem namorava. Muito menos casada, óbvio. Aí, você tem a mãe solteira. A mãe solteira eu já uso pra explicar, eu sou muito pragmático, eu gosto de colocar cada coisa na sua caixinha. A mãe solteira eu já uso pra explicar, no caso da mulher que ela engravidou de um namorado. Entendeu? Muitas vezes também foi por acidente. Muitas vezes também esse cara não vai ter condições de criar o filho. Muitas vezes ela vai querer, às vezes, procurar um substituto pra cuidar do filho dela, pra ser um pai, ou se o cara não tá presente, ou financeiramente, ou afetivamente. E aí, tem a circunstância que você corre risco legal, né? Você pode se apegar à criança. Eu tenho um vídeo que eu falo oito motivos pra você não se envolver emocionalmente com mãe solteira. Porque tem pensão socioafetiva, você pode se apegar à criança e você talvez não ter direito, na verdade, a ser o pai, porque já tem pai. Você pode arrumar briga com o pai, você não vai ser a primeira opção, entendeu? Lógico, a criança vai ser a primeira opção, que ela tá certa em fazer, em dar atenção mais pra criança, né? Talvez você não consiga educar a criança, que ela não vai te respeitar como pai, provavelmente, entendeu? Você vai bancar, mas você não vai poder disciplinar, e entre outras coisas. Então, de modo geral, não é aconselhável. Agora tem a mãe separada ou a mãe divorciada, que é quase que a mesma coisa. Que é a mulher que ela teve uma família com um cara, eles tiveram um filho, foram casados, moraram juntos, um lar estável, e assim por diante. E sabe-se lá por que eles se separaram. Às vezes por culpa dela ou por culpa do cara. Às vezes o cara traiu a mulher, como eu já vi acontecer. E aí a mulher perde o divórcio, etc. E ela tem um filho pequeno, e ela se torna uma mãe divorciada. Mas ela não teve culpa por aquilo, ela não foi responsável, digamos assim. Por isso que eu não coloco tudo na mesma caixinha. Então, nesse caso, é diferente. Foi como eu falei, o primeiro ponto. O homem que é solteiro e não tem filhos tem o direito de ser exigente. Mas aqui, você, assim, não vê tantas red flags, assim. Porque, provavelmente, nesse caso, a criança tem um pai. O cara vai querer estar... Eu tô olhando pra aqui, pra lá. A criança tem um pai, o cara vai querer estar presente, entendeu? O cara também vai pagar pensão. Então, você não corre esses riscos. Mas, mesmo assim, você não vai ter ela exclusivamente pra você, digamos assim. Volta naquilo que eu falei. O homem que é solteiro e não tem filhos tem o direito de ser exigente. E querer uma mulher que também não tenha. Mas eu não coloco toda mãe solteira no mesmo balaio de gato. E, por último, tem a mãe viúva, que o cara morreu. Num acidente. E ela ficou com o filho. Aí, cada uma tem a sua especificidade, né? Cabe você avaliar com quem você tá lidando. Mas, definitivamente, generalizando, não é interessante pro homem se relacionar emocionalmente com mãe solteira. Pronto. Pessoal, o Miguel tocou num assunto polêmico. Bora pra minha opinião. Eu sou bem tranquilo quanto a esse assunto. Porém, é preciso ficar ligado para algumas questões muito importantes. A primeira coisa é você saber que o filho dela vai vir sempre em primeiro lugar. Então, saiba que vocês não poderão sair a qualquer hora. Não terão os seus momentos a sós, a hora que você quiser. Vai exigir uma programação. Uma preparação para que você possa estar com ela sozinha. Outra coisa é você ter em mente que, talvez se ela fosse, mais jovem, solteira e sem filhos, talvez ela nunca ficasse com você. Pode acontecer dela perceber que fez muitas escolhas ruins na vida. E que agora, ela quer um homem diferente dos que ela normalmente sentiria atração. Mais uma coisa é o pai da criança. Dependendo de quem ele for, você pode ter problemas. Em geral, o cara nunca vai gostar muito de você. Afinal, que homem gosta de saber que tem um cara pegando a sua ex? No geral, eu recomendo evitar. Porém, existe boas mulheres com filhos. Eu mesmo já me relacionei com uma. A questão é você saber onde você está entrando. E tomar os cuidados necessários para que você não caia em nenhum armadilha. E você aí, o que acha desse assunto? Você já namorou ou casou com uma mulher que já tinha filhos? Me conte sua história aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos fazer essa mensagem chegar longe. Coloque nos comentários a hashtag Miguel é foda para eu saber quem curte ouvir a narração no fim do vídeo. Um forte abraço e valeu!